De quantas histórias é composta uma história? Agora imagine, de quantos enredos é composta uma história de mais de 50 anos? E de quantas conquistas, construções, vitórias, superações? Contar a história da Unisa é compartilhar a história de milhares de pessoas. Desde os fundadores em 1968, passando pelos primeiros alunos, os milhares que vieram depois, os mestres que proporcionaram a formação, os colaboradores que deram toda a retaguarda para que tudo funcionasse bem. Mas precisamos falar também das histórias daqueles que se dedicaram às descobertas científicas e colocaram a Unisa em lugar de destaque na pesquisa nacional. Destacar ainda a vasta comunidade, que é beneficiada pelas ações de responsabilidade social da Unisa. São mais de 500 mil pessoas por ano. É verdade que em mais de 50 anos construímos prédios, aprimoramos laboratórios, abrimos clínicas, nos modernizamos. Também é verdade que deu tempo de sermos um colaborador essencial para o advento da tal aula via satélite. Hoje é AD, modalidade essencial para possibilitar o acesso à educação por milhares de pessoas. O ano era 2005. E quem imaginaria que menos de duas décadas depois estaríamos rompendo barreiras, com mais de 300 polos de ensino à distância por todo o Brasil. Nosso esforço tem sido reconhecido. 100% dos cursos de graduação conquistaram conceitos entre 3 e 5. A Unisa também teve sua avaliação de recredenciamento institucional com nota máxima. E essa escrita continuará capítulo a capítulo na composição de uma epopeia. Teremos prédios, teremos tecnologia. Seguiremos com a audácia de quem nasceu com o curso de medicina e a convicção de que quem faz Unisa faz história. Unisa. 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 A CIDADE NO BRASIL